Muito boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética. Esta é mais uma Alta Definição, Aos Tchonalmit. Aos, entendeu? É um convidado que tem feito furor na arena musical guinense. Se nome é Miss Beatty. Ela começou como Lady B, mas depois não não vim chegar a conversa para perceber como é que a transformação e a mudança acontecia. O que é que leva a Miss Beatty a cantar? E para ver que sonha cantar? E o que é que sonha uma garanta? Onde é que me estive? Onde é que me estive? Onde é que Miss Beatty já comi ali no estúdio? E vou pegar a notícia para o Rio para subir dele. Mas antes de mais, tudo guindos que não acompanhamos. Você está no Mantenha de muito boa noite. Para Deus que não acompanha no meu lado, acompanha a vós, para proteger vós. Isso é o que Miss Beatty está falando. Yep, 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 yep. Para então, para subir o palco, vou estar contando quem que ouveu trabalho de Miss Beatty e qual que música que mais gostaria desse trabalho. Vou contar onde é que vou não ouvir nela, quero ver nos comentários. Antes de me dizer, Miss Beatty, pariu-a. Na subentílio, o palco está na backstage. E para um dia vai, ai, não compou-me essa coroa. Que aquele sorriso de rasgar todos, vou-lhe trazer. Boa noite. Boa noite, Miss Beatty. Como é que você está, minha irmã? Yep, yep, yep. Fale-lhe. Deus, obrigado por estar com vida, com saúde e aquilo mais importante. Vida, com saúde e salvamento, minha dona. Estou falando. Yep, yep. E hoje não está a calendário nascida, ela 20 de março, que mês de menores ainda, não dá a falar. E é semana, não tenho Miss Beatty com mim. E semana que na bim, em princípio, não tenho mana com a Karina Silva Gomes, e não tenho gêmeo com minha base, Sidney, se quer. E entretanto, não tenho duas menores durante o março. Mas a nossa, não tenho Miss Beatty Lee. Miss Beatty. Lee, na alta definição, que pergunta existencialista que não está a fazer tudo, gente. Antes de mais. Que inquieto. Não queria o nota falar. Que inquieto. Que inquieto. Conta-no, que inquieto. E pergunta tão difícil. Gente, se quer gostar de papiar, de ser cabeça. Mas, minimamente. Imagina como não é de ouvir para um escocês ali na Escócia, ou alguém que anda acompanhando, nunca com seu trabalho, nunca ouvi falar de apresentar o cabeça a público. Bom. Meu nome é Vitia. Missy Beatty. E a Piop, amiguinense, não tem nem 27 anos. Nunca, não conta, não conta, já é. Não, não é. Não tem nem 27 anos. Se não acaba o survo, você não ama na música. Vou ver, não pode falar, não gosta. Vou ver, gostei. É uma palavra muito, muito simples para o que está a sentir para a música no momento. E, meu maior sonho é ter um emprego fixo que não é da janela. E, minha família é formada. O que mais? O senhor é que não é papel de mim, está cansado um bocado. Não dá para esperar que alguém falem, ah, pois é assim, agora está achado, pois é assim. Também, um alguém muito simples, soma que bota na outra própria. E, quem mais? É a pergunta que tem uma técnica. Humilde, soma que bota na outra própria. É a pergunta que tem uma técnica. E, meu, não, conta já mais ou menos quem que... Quem que... Quem que vou, minimamente. Ok. Para arribar para o palco, para não continuar no Jumbe. Muito bem. Me se virem te contar, mais ou menos. Ele ama a música. Quer saber explicar, por palavra mesmo, como é que está vivendo. E está vivendo de forma tão intensa. Ok. Vou simplificar. Olá. Ok. Eu me pensei, e ganho a música a mim só. Tanto que... E tenho mais guintes que eu gostava tão muito da música. Ok. Miss, contando, como é que a música entra na bovida? Talvez goste de nascer o mais fácil. Como é que tudo consa? Bom, a minha alça, tudo consa, antes de não pedir o próprio. Bom, eu estou falando a sério. Minha papai gostava não, tanto de um cantora, chamada, Calamoana. Não, tem o que eu gostava de ser. Não, não. É, mas eu não me... Eu não me liguei ao contrário, porque eu falo o nome. Depois, eu veni decidir chamada, o nome, Bitya. Ok. Então, Calamoana pegue, para ver como é que eu não me engano, para sentir como é que eu gostava do cantor, eu não me engano. Eu não me engano. também gostar de música não tá lembra como um tempo tu estava que ontem vai passar final de semana na Codinha Prima se eu simila não tá tirava letra de músicas brasileiro dona outra hora tô com nota fascina no versões já não é cansa na caça não pergunta fica minha pergunta fica na gozana no banal e ama nunca levava na sério é na escola também teve aula de música por acaso a mim era uma boa aluna a música na música até lá também que se viu a como algum dia não me vencei do cantora depois o chance da banano no ano minha colega de turma que tá cantava já na época e convida né e fala como é precisa de uma voz feminina para o refrão disse música falava assim é mas não tá canta fala outra canta que é mas nunca me ouviu na canta falava faça só letra ali de refrão de nós com trancada faça e melodia para ela e que existe agora e faça letra e disse faça melodia e te gostar lembra e assim esses momentos a mim se agarraram eles por mim se apaixonaram não vão não me largam apenas me atrasam e depois depois fomos gravar e lembro-me que primeiro vez que não que não fazia que não apresenta né música e foi na um de junho na última festa que alunos de na escola é que mais outros lintes alunos de outra escola é assim é forma banano um grupo logo que grupo é decidir fazer festa de um de junho e a convidando o bebê cantar se uma anúncia colega e fala bom pera não dê-se uma oportunidade e fomos não vem tudo com o sangue e fixe mas só que que dia antes de me subir palco tudo vez que não subi palco e a pergunta senti que friozinho na barriga maquidia não que dia engancha gelo que não saiba na fica frio e a dia foi ali mas e curi tudo bem na primeira apresentação e aí curi drito minha no colega se não sei que tempo tá me sumando mais pequenino ainda tudo coisa que não faz e não apoia o outro que eu não falava a minha colega tá cantar que é a música que ela sabe não mas é e houve altura no ouvido que o tigre pensa como não bom não se calhar não experimenta só mas é assim que para mim tem que deixar ou ou sempre o continuar a partir de que dia para frente ou falar não né depois de o deep tem que seguir em frente não 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 para 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 ver não 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 estava na não grupo formado com a minha colega de turma próprio e max andré depois grupo vem cá vá infelizmente maioria de grupos que até a internet acaba acaba aqui coisa e que era uma coisa que não é levada também é sério e a grupo vem cá bem falam bom se calhar e era só coisa de momento para ainda até na 2012 que vim vai férias na Dakar um com se marlon se através de minha primo que de que não ri a bananel próprio esta banan junto eles que minha irmã não mesmo com ele com se vai chamar não ia apresentar marlon e depois marlon leva um estúdio não gravou música nunca se vim canangar na busman que sim não tinha música para mim era bomba de música que eu quero ir lá e depois de lá que lembram que para a gente não em cara gravava constantemente uma tipo se entende bom oportunidade assim outra a facinta escrevinha músicas na guarda até o chão no bim bem com sim na ti pro congo bongo e a pela agora que não consagrava mas frequentemente não consigo a mais artistas também e tem hoje também ajudando bastante papel que tem velho que te ajudam para não facilitar letras de música e a mas depois muito bom muito bom mesmo obrigada e aí depois um bim faz caminho facinha e p na coisa que ocorre exatamente uma com este banal mas depois de lança um pouco um passe show lá já que a gente se conta hoje em hoje fora de visão e que a sua dentro de visão falou ok é tão introvertida é muito bom muito boa muito boa é ok nem danças é um é que a maior dificuldade que tive a gravar o primeiro trabalho é difícil não é o nao 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 aí e me chama nada sim fal lag ale olhe assim ao mesmo este vai ser um e� eo insta e faço um consegue давайте em formato a voz não foi um gravar ficar com projetos p fique parte a maskrização e queixo e enquanto aquilo a mina vira outra cosa de patrocínio eu definition al organizou ali organiza lá ensaia ali lá reinjar aühla mais rápida te parece um toque facilbrá artistas que na poeia e que espabénéi a pucanga tene fundo suficiente para que lá e só patrocinou e não consegui agora não cursos de lá eu tenho que seranguides com a polita minha patrocinadora falou e a naquilo 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 em cima de hora que eu consegui maioria de pessoas que não precisava nada. Riva de hora. E então... Uma senhora que ajudam bastante, até esqueci até gostei. E... Ai, como é que não me diga? Que coisa? Ela escreveu Cristal, com o Superbook. Lá na Guiné. Dona Filomena, se não me engano. Ela até esqueci que ajudam bastante. Riva de hora. Ela é que safa. E até gostou de pegar-lhe. Para ver se como havia de algo. Ela não confiava a própria se contra a minha zona de enfermá-la. Assim. Uau. E aqui na África? Ou... África do... Lá na Guiné. E cá loja? E... Ou em... E na bande? E na bande? Não, cá consigo, cá consigo pensar. Ok. Mas pronto. E para além desse? Eu soube que uma... Eu soube de boa... De boa... De boa... A Macau. Um acompanhar direto. Se que o Ivan não fazia para o caminho. O Tchabona vai. Ou postagem de Karina. Na altura. Como é que foi a... A experiência de... Vai a um palco internacional. Tão... Tão cedo. E... Leva a nome da Guiné-Bissau. Como a Cusinte. Queria ir gelo ou ir friozinho aí na barriga? Queria ir. Não achei gelo. Queria para vir até falar gelo. Para vir depois de viagem. Nós estava tudo cansado. Para vir para ensaia. Depois para vir para ir para o máximo. Que não canseira tudo. Queria para vir até falar gelo. Mas graças a Deus. Não dá agora até no máximo. E a experiência foi... Assunto resolvido. A experiência foi bom? Foi uma experiência muito, muito, muito agradável. Diferente. Um cusque que não precisava não próprio. Vamos poder espanhol. E aí... Já... Um cusque novo... Um cusque... Artista se cantou. Obvio, eu já conheci. Teve a oportunidade de conhecer. Eles cancaram cusque banan antes. Teve a oportunidade de hoje acertar baixo. Cusque Macau próprio. Que outro cultura. Cus outro cultura. Ganha mais experiência com outros músicos. Fabiá. Suma que você beija. A mim... Um pude tarda. Mas... Goste que ingentram. Pude falam. Cusana, cusana. Ya. Logo... Tinha que ganhar mais experiência. Digintis que tarda. Bajan na... Na game. Que se vê bajan todos. Que é que na consenha. A nossa meia que tá a passar rap. Não tô a falar game. Ya. Ya. Ah... E aqui é... E game. É uma angosta bastante. Foi uma coisa... Uma experiência mesmo... Agradável. Diferente. E... Ya. That's it. That's it. De repetir. Mais vezes. Mais vezes. E... É muito tenho certeza do que uma... Que a velocidade... Que a empenho... E a determinação... Bolu-se... Ainda continua e abre. O caminho está... Muito... Muito fresco... Desbravado. Ou não vai longe. Não tenho a certeza. Tenho fé na Deus. E continuo a trabalhar. E é bom mesmo da flash. E... E... Para além desse... Me se apontou uma coisa. Uhum. Realidade de música de Guiné-Bissau. Recentemente... Vou fazer um sucesso... Que... Que ocorre em mundo. É... Num trabalho maravilhoso... Com o DJ Bruntuma. Uhum. 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 Como é que a experiência foi? E... A experiência... Fazia-o acreditar mais? Ou... Emotivação? Ou emotivador? Ou... Ok. E mais um. Que é de novo o que é SDSU? Há muito pouco tempo... Vou conseguir... Superar um milhão de visualizações. Uau. Isso é... Game changer? Ou não? Definitivamente... Game changer. Yeah! Para ver como... Amigos... Nham objetivo... Na música. Número um. E foi... Guiné-Namapa. Se encontrar... Que é... Guiné-Kastana-Mapa. Então... Que seria... A Cátia... Boquinha na estela. Porque não consegui... Tocar tudo... O quê? Não é... Tudo canto de mundo... E tem alguma parte... De Antigana... E tem outros vídeos... Que até mandam de outros lados... Que não estão falando... O que é o vídeo? Confia! Um vídeo de 12 moças Cabo e Dianas Só no Facebook já teve Mais de 8 mil visualizações Mas é um simples Vídeo de 12 Guinte Que não cantei motivamente Música e disse Uau! Tu sentes este apoio também Da Guiné? Tens recebido isso da Guiné De Cabo Verde e de outros países E principalmente Fabia de língua, não só ritmo Também Tens um bocadinho de tudo na música Em inglês e... Uau! Parabéns Obrigada! Ainda em Cabo Verde e de Brontuma a propósito Encadá-lo parabéns Ou seja, ainda Um bom sucesso Mas... Tenho que dar o elvo E falava assim Eu vou orgulhando Que é trabalho Que fica ali E... Pensei do... Para não ter repercussão Para não ter repercussão disso Mais vezes Um trabalho Que desafio maior E... Dois ambientes O que é que não pode esperar De Miss Beat? Um... Eu... Não faço esforço Para não ter decepcionado Eu... Eu... Isso... Mas... Não consegui chegar Assim... Não... Não faço esforço Para não fazer melhor Que não chegar mais ainda Que não vai mais longe E pronto E a partir de Gossi E só que lá Trabalho... Só trabalho grande Gossi... Pensa pequenino que tem Miss... Te pedi... Tudo nos seguidores Tudo fãs de Miss Beat Tudo seguidores de alta definição poética Na tudo canais que bom não ouvir No nem momento Quem que ouve-lhe Eu já... Ouvi Eu já videoclipo The Hand Pesquiroino Bas na comentário Yep, 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 yep Três dias Ok? Miss... Um... Um... Quando... Estão a trabalhar num álbum Algum previsão? Ou... A Covid Têm trabalhos... Ai... A lançar... Ia... Infelizmente que a Covid Coisas na... Na... Traz a massa um bocado Para ver... Tipo... Se vou Miss... Lançar algum coisa com o vídeo Tenho que para a teora Que o Buda não tenha A possibilidade de sair na rua Para ver... Fazer... E... Nunca Miss... Também... Lançar só para ver... Um... Fazer tanto tempo Nunca lançar nada Para lançar só um coisa Tão que cá na balipena Miss... Lançar... Uma coisa para lançar Uma coisa que na balipena Ouvi... Que pensa lhe parel Para tocar palma E a nós Que se... De plateia Nostalhe para isso e... Mesmo desafiar... Que eu comecei... Improvisando a stocks livre e espontânea vontade, tu és muito, muito à vontade ao microfone e à câmera, e eu gosto de clamar, gosto de dizer, mas sinto que tu, tenho visto, tenho visto, e principalmente para preparar a nossa, no Jumbeiraos, devo dizer praticamente o Tour de Arbaix, e durante, yeah. Oh, obrigada! Tanto na YouTube, no Jumbe, tudo o trabalho associado a boas, featurings com outros músicos no Jumbe, na Insta, parabéns. Obrigada. Tu trouxeste, bom, eu juro que eu não vou ver aquele ordem. É, mal cantar, e a outra hora está, está escapando, está escapando. Pronto, língua da fruta, de outra raça, de outras línguas, e cá tem problema, também. Bom, gente, se contando, e a manga, gente, yep, 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 aham, oh my god, that's so nice, yeah, ok, não vou subir todos os comentários, e,ari, obrigado a todos, se está voando a falar, me se pôr o improvisando um, algo, me cano cujo de música, que eu comecei a fazer um freestyle, Cal. Também posso fazer algo. Nunca não encontrar no palco. Emílio da Mostra Mansa, mora aqui subir o palco e bicho de palco. Ok, mas a nós e outro mundo é diferente. E para além de eu poder começar como rappers ou fazer, a primeira aparição foi fazer coro, mas não, percebi como a Boy Car Rappers apenas. Outra rapa, outra canta. Então devia-se uma... Bom, não cabe-se fazer nenhuma comparação para Kadishan. Eu tenho um look de Fudis, lembra? Não tem que ser um trabalho de Lauren G, que é um trabalho de... Uau, como é que é? É o nome dela? É holandesa. Trace Chapman. Ok, consegues viajar ao cantar. Quero ver um desafio. Ok, me deixa o microfone e alguma exposição para o brinde ao público, o que é que é que vai, porque o sol na alma, nem o momento. Ok, espera-me de vir em água ainda. Só Deus canta te amar, ora que o povo lamenta. Que lágrimas, ele que tá limpando. Já já blé, só olá, frica. Só Deus canta te amar, ora que o povo lamenta. Que lágrimas, ele que tá limpa. E aí, já blé, só olá, frica. E aí, só Deus canta te amar, ora que o povo lamenta maldade. E aí, ele que pude ajudar. Que lágrimas, ele que tá limpa. E aí, já blé, só olá, frica. E aí, já blé, só olá, frica. E aí, já blé, só olá, frica. E aí, já blé. Uau, que bom, que bom. Bem assim, na Guiné-Bissau, fazer música fácil e fácil músicos guinenses viver de música? Não, não é? É fácil. Até porque, para começar, se você contratar um ano, para começar, para gravar música, se você estiver em uma música de rádio, você não vai pagar a mão. Você não vai pagar a mão de rádio. Você vai pagar a mão de rádio, para pagar a alguém para fazer música em rádio. Ou você não vai pagar com a baratia para passar a música, nem vai pagar a música de rádio. Agora, imagina que eu tenho trabalho, eu vou misturar a música. Se a música é passada na rádio, eu tenho que pagar para quem puder passar na rádio, para você chegar na edição. Logo, se eu quiser fazer dinheiro, como eu não pude pagar? Se aquilo é uma pera, eu não pude fazer dinheiro. É complicado. Tempos... A gente precisa de dinheiro na vida. A gente precisa de dinheiro na vida. Mas você precisa de dinheiro para quem puder, mas você precisa de limites. Se você quiser, eu não consigo parar de pagar. Você tem oportunidade de fazer dinheiro, mas você tem pressa para fazer dinheiro. Eu vou fazer outras coisas que, mais tarde, eu vou me arrepender. Eu vou ter uma maneira de chegar atrás para conseguir. Enfim. Wow. Ahata. Ahata. Ok. Ok. Na espera, como brevemente tudo isso passa, e se não souber como a Covid passa, qual que planos para divulgação de bom trabalho, se tem algum plano montado para divulgação, com concertos e planos com futuro. Fala concerto, estou contente próprio. Se alguém ouve concertos, a cabeça está lá, né? Ai, eu estou com saudades do palco, e aquilo que eu me estive falando, eu não posso falar com essas marcações, mas nada é que é exato para vir a corona, eu não sei, eu não tenho nada planeado ali, só a hora que falar. Agora, se eu já vou poder ter x-20 na tal x-cause que não pode estar aberto, lá eu não posso fazer o cálculo, se eu não posso fazer show, ou se eu não posso fazer live, o que é que eu sou, da cacau, e abro o próprio puno assim, se não é caso, se não é. É bruto mesmo, lhe cancabal, não é? Ok. Minha desculpa, Arthur Guinti, me permitiu alguma um minuto, mas passa alguns segundos. Ok. Miss, lhe cancabal... Quero nos contar como foi essa experiência, o trabalho por trás, não mesmo só o processo de gravação, e a emoção que ocorrer, como é que o dia foi, preparar trabalho, cenário... Canto horas que leva para... para ter nenhum produto final desse. Canto horas. O dia de gravação, não vai lá na fim de mundo. Lá na lentejo, que não vai parar. Uau. Para já, não se senta, não viaja, pode ir para lá. A pessoa não chega lá, calor, e era uma navrão. Calor, tô aqui demais. Mas, graças a Deus, tudo que eu sou corrido de rito, não diverti, não ri, gravação corrida de rito, depois não sei, cheio de fome, para ver, se uma cão longe, para ver, não sei, mas não sei, mas não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Epa. Epanhando, desprevenindo, tocar o matito que tem, para fazer, se uma que está a falar, lá na Guiné, mora e coragem. Se o miste, se o miste tem um bom produto final, eu tenho que ter uma coragem, eu tenho que marar a coragem fechada, vou poder fazer. Então, não marar a coragem fechada, lá não vai, não gravar, não filmar tudo, tudo que o saco de rito, e graças a Deus, não chega um produto final. Graças a Deus. Uau. Só aqui que esforço tanto do Manan, para que eu não vim achar um bom produto final. Que lá não é complicado. Bom, Armando Contecunda acabou de falar, eu mereci um Grêmio. E gostei de ter a mão no Mourão. Obrigada. Achei o Espresso com uma boa bandeira na cara, e no Nacional na boca. Obrigada. E muitas mensagens, manga de mensagem, de apoio, de força. e pensam com uma, e se um dia alguém me estirar para trás, deixar a música, não vai buscar. Não vai buscar. Não vai buscar. Não vai ficar rir, eu vou arrebentar o palco. Vai, 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 vai. Porque eu tenho muito para dar. Eu tenho um caminho todo para procurar, e tivesse muito potencial em ti. Não lhe desejou muito, mas tudo de bom. Me permitiu a com uma, também, para cá de show mesmo, só cair, cair só na improvisa. mas, e não fica putro, e assim, não quero enganar, não dá o seu cheirinho. Então, calmo. Mas, deixa ver, se digo alguma coisa, mas antes desse, antes de falar, não sinto aqui gelo, que friozinho na barriga. Fica tempo, não é? Não, estou em casa, eu não, aqui é o meu mundo, no meu palco, não tenho, ai, tantas mensagens, estou a tentar subi-la, todas, estou a tentar subi-las todas, mas, deixa ver. Ok, a tudo que eu tenho que não subindo, não pedi, vou ter paciência, quem que eu quero seguir, ah, nesse vídeo, ainda, dele, vou fazer um favor, de bom bem, vou lá subscrever, esse canal na YouTube, vou seguir ele na Insta, e, vou dar força, para mim, muitas das vezes, uma mensagem, ah, pode tirar, uma pessoa, do momento down, e torná-lo mesmo, ah, dá-lhe força, para continuar, a seguir o caminho, então, acabou pensando, como não, uma mensagem, que não fazia diferença, nessa vida, para vir, e ter milhares de seguidores, não, cada um de nós, pode ajudar, leva, no, representante, gente, se leva, no bandeira, no bom sentido, para toda parte do mundo, merece, no apoio, no carinho, e, quando pensa, como uma, uma palavra de incentivo, um like, um comentário, canta fazer diferença, faz, faz muita diferença, at the end, então, Miss BT, deixa ver, o que eu vou dizer, ah, ok, não sei se, eu tiga, de ter a oportunidade, de ouvir, ah, uma, 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 de me ou não, perante-se, só, antes, não fica, depois, não deixe o microfone, à boa disposição, para falar público, o que é que, não vai na alma, ali, ok, na pedi guindis, um do tema, ah, que o papel, na notera, no papel, esse, da trabalho, que está pagado, e, 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 também, de encontro, e, e, também, de encontro, a poema, que, se, calhar, farás mais sentido, um papel, onde, que, não me peçam explicações, yes, yes, no, ver da aurora, eu fixo olhar no horizonte, vendo o sol rasgar lentamente as nuvens, e prolonga-se a sonoridade do macareu da costa ocidental africana, e, agora, na diáspora, não me peçam explicações, pudei não saber responder, muito menos explicar o que se passa na mente dos homens da minha terra. Explicar razões das coisas requer conhecê-las, entendê-las e compreendê-las, e eu que não entendo nem compreendo certos homens da minha raça, e nem os porquês de cacrismos exacerbados, de tantas sublevações ridículas, tantas ganâncias, tolices e brutalidades, adjetivos confuscam a percepção das coisas na minha pátria amada. Por isso, não me peçam explicações no presídio, diz o povo, que o futuro a Deus pertence. Um dia, falar-vos-ei da mansidão dos pelicanos à beira-mar, contrastando com o verdejar dos mangais, do ritmo dos tambores, balafons, tinas, corrás e cicós nas noites de luar, da beleza das mulheres guimense, do serpentear do estuário de saltim, da brandura de rio Jeba, das águas límpidas, das praias de Varela, de Bulama e de Bubaque. Falar-vos-ei do sabor da manga verde com sal, do vinho de palma e de caju, do prazer de jogar futebol debaixo da nossa chuva grossa, do cheiro da nossa terra molhada, de contango de cítico com bem, de brinde de bagra e de caixão. Falar-vos-ei do carnaval da minha terra, da cultura bijagó, balanta, manjaca, fluta. Falar-vos-ei da importância de setembro para o meu povo. Falar-vos-ei com doçura da terra que me viu e vos viu nascer, da hospitalidade do meu povo. Disso, sim, eu entendo, compreendo e orgulho-me de ser um filho da guinevição. Obrigado a todos. se não encontrar na verão, vamos fazer algo. tu tens vibe. Vamos combinar e fazer um dueto. e eu vou levar a parte do meu estúdio, levar a câmera, a iluminação, e a green screen, vamos fazer coisas boas. Combinado? desafio a sete. Ok. E antes de me despedir, temos muitas mensagens, e deixa ver se subo, mas eu aproveito de deixar o microfone à tua disposição, e antes disso, quero agradecer a tua amabilidade. Não pensaste duas vezes para aceitar o meu convite. Agradeço muito, por isso, é o meu nome pessoal e da alta definição poética, e farei de tudo para continuar, seguir o teu percurso e divulgar o teu trabalho o máximo que conseguir. bom, um cambalhão, esqueci. É só o planeta. Switch off something, mas eu estou me traindo de volta. Ok. Estamos aqui. Sim. Então, obrigado, e obrigado para os 45 minutos, e quero deixar o meu microfone à tua disposição para dizer ao público o teu vinal. Que o misto. E público, vou contar no comentário, tudo que vou me se falar nisso também. Nem momento não fazer questão de mostrar boa mensagem. E ela, o microfone está à tua disposição mesmo. E a Fiafna aproveita para pagar nisso e posso tudo que a dispensou um tempinho para assistir, E para aqueles que não me bem assistem e posso ser partilhado. Obrigada. E obrigada para os meus familiares, para apoiar o que está a dar sempre. Moralmente com diz mentira, só caiu. minha família, meus amigos, meus fãs. Infelizmente, ontem que dia de paz, mano, aproveita para falar amanhã, papo e feliz dia dos pais. E that's it. Thank you everybody. Obrigada, 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 obrigada a todos. de coração. São tantos comentários que não consigo subir tudo. Oh, Micas Cabral, Armando Conté, Micas, oh, Mandinhas era um andado, mas no Micas foi um momento alto também, da alta definição. Bela Sano, e temos, Miss Beatty, não vou te tirar mais tempo, vou te deixar descansar, e vou agradecer, e vais poder ver, mandei-te o link também, vais poder rever o programa later on, if you have time for that. So, thank you so much, you are more than welcome to be here, and I'm gonna keep tracking your work. You keep doing well, so keep it up. Thank you so much, e para todos que nos acompanharam até aqui, minha mantanha desigarcimento, para Deus que não é viciano, a mim, ali na Escócia, meus beats na Portugal, Lisbon, para cuidar de boas na bolado, e para da boas também, que benção cá no sul, no missi, para, eu moro nessa, com o mundo, peca-ta-ca, meu son de boas, peda-vos vida, saúde, e para o seu momento. Até uma próxima Alta Definição Poética. A próxima semana, não tem Karina Gomes e Sidney que era ali na Alta Definição Poética. Que ninguém faltar a formatura. Adeus, até uma próxima. Alta Definição Poética. E aí 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 Tchau.